Fique com a gente! Vem aí, Bob, o construtor! Depois, Bob, o construtor! E logo após, Bob, o construtor! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, Bob, o construtor! Depois, depois, no Alive, logo após, Thomas e seus amigos! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, Bob, o construtor! Depois, Bob, o construtor! E logo após, vem então! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, Bob, o construtor! E logo após, vem então! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, Lou! Fique com a gente! Vem aí, Lou! E logo após, o construtor! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, Lou! Depois, Barney e seus amigos! E logo após, Caillou! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Fique com a gente! Vem aí, Barney e seus amigos! Depois, Mr. Maker! E logo após, Charlie e Lola! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Fique com a gente! Vem aí, vem aí! Depois, Charlie e Lola! E logo após, Baby Town! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, Bob, o construtor! Depois, Charlie e Lola! E logo após, Baby Town! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, vem aí, vem aí! Vem aí, o construtor! Depois, Charlie e Lola! E logo após, e logo após, seus amigos! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, Bob, o construtor! Depois, Charlie e Lola! E logo após, e logo após, seus amigos! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, Thomas e seus amigos! Depois, Thomas e seus amigos! Fifi e os foriguinhos! E logo após, e logo após, pouco! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, Thomas e seus amigos! Charlie e Lola! Depois, Fifi e os foriguinhos! E logo após, e logo após, high five! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, as aventuras de Pindy! Depois, high five! E logo após, Backyard Guns! Onde? Aqui, no Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí, high five! Vem aí, pouco! Depois, Backyard Guns! E logo após, Base Town! Onde? Aqui, no Discovery Kids!